Fala galera, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo, sexta-feira 25 de fevereiro, 13 horas 30 minutos, neste momento a nossa bolsa está em leve alta de 0,3%, dólar hoje vale R$ 5,15 com alta de 0,9%. Os investidores continuam monitorando os desdobramentos do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e ontem os Estados Unidos divulgou a segunda prévia do seu PIB do resultado do quarto trimestre de 2021, mostrando um crescimento de 7%. Pessoal, nesse momento as ações do IRB Brasil são negociadas a R$ 3,05 com queda de 3%. A companhia registrou prejuízo contábil de R$ 371 milhões no quarto trimestre do ano passado. Esse resultado representa uma queda de 42% na comparação com o prejuízo que foi registrado no quarto trimestre de 2020. De acordo com a empresa, o resultado foi impactado negativamente pela maior frequência de sinistros, que foi 53% superior ao ano anterior. No acumulado do ano passado, o prejuízo foi de R$ 682 milhões ante um resultado negativo de R$ 1,4 bilhão no ano de 2020. A empresa também está estudando a possibilidade de realizar uma nova emissão de ações para não ficar desenquadrado novamente, depois que esse prejuízo que foi acumulado no ano passado deixou o IRB Brasil muito perto do seu limite mínimo de patrimônio líquido regulatório. Quando será que o IRB Brasil vai encontrar esse fundo do poço? As ações da Sanepar são negociadas a R$ 20,04 com alta de 1%. A empresa também divulgou o seu balanço do quarto trimestre de 2021 e registrou lucro líquido de R$ 332 milhões. O resultado foi 14% maior na comparação com o quarto trimestre de 2020 e no acumulado do ano passado. A empresa teve um lucro líquido de R$ 1,1 bilhão, o que representa uma alta de 18% quando comparado com o lucro acumulado em 2020. Pessoal, para a gente poder finalizar, as ações da JHSF são negociadas a R$ 5,50 com queda de 1,8%. A empresa divulgou que vai distribuir R$ 109 milhões na forma de dividendos para os seus acionistas. Data Com, para quem quiser participar, será o dia 3 de março, a quinta-feira da semana que vem. O valor que vai ser pago por ação é de R$ 0,16 e esse pagamento vai acontecer ainda no mês que vem, no próximo dia 14 de março. Vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like no vídeo e também fazer a sua inscrição aqui no nosso canal. E eu quero deixar um abraço para os nossos amigos Anderson Rufino, a Janine Rocha, o Aristides Pimentel, o Josué Souza e também para o Ridlave Garcia. Muito obrigado por assistir até aqui. Um ótimo fim de semana e feriadão para todos vocês e bons investimentos, galera!